Era apenas um pequeno ateliê quando começou a funcionar em 1908. Graças à iniciativa de um imigrante italiano, o negócio se desenvolveu. E na década de 50, já era uma grande e moderna fábrica de violões. Hoje, mesmo com a produção reduzida, investe na qualidade do produto. É o que mostra a reportagem de Renata Ribeiro. Era o Festival de Música Popular Brasileira em 1968. O cantor Sérgio Ricardo sobe ao palco, é vaiado. Curioso, quebra o violão e joga o instrumento destruído ao público. Era um Dijórcio de estimação, lamentou Sérgio Ricardo pouco depois, no camarim. O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração A história destes violões também é a história da música popular brasileira. João Gilberto, Rosinha de Valença, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Gal Costa, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Tom Jobim. Todos eles, em algum momento, fizeram música de um Dijórcio de estimação. No Brasil, o violão, instrumento do populacho, da malandragem, foi adotado por artistas, aos poucos, no começo do século XX. Não por acaso, o italiano Romildi Giorgio, recém-chegado ao Brasil, fez do ateliê inaugurado em 1908, uma linha de produção de instrumentos em poucas décadas. A luteria, arte de construir instrumentos, ele aprendeu na Europa. Uma enormidade de detalhes que começa com a escolha e secagem da madeira. Pinho canadense para o corpo, ébano e pau-ferro para a escala, cedro para o braço, jacarandá para o fundo e laterais. E serra, e molda, e alisa, e lixa, e inverniza. Seja o violão mais simples, não leva menos de 27 dias para ficar pronto. Ainda hoje. A nossa indústria nada mais é do que mais ou menos aquilo que meu avô fazia em 1908, que foi quando ele fundou, só que numa linha de produção. A gente procura manter o processo artesanal e procura fazer da mesma forma. Isso é que diferencia um pouco o produto do produto totalmente industrializado. Isto é uma indústria, só que é uma indústria dentro de um processo artesanal. Porque até hoje nós preservamos esses detalhes de usar madeira no acabamento, né? E hoje uma grande parte do produto que você encontra no mercado, você vai encontrar muitas vezes plástico e produtos que nós procuramos evitar de usar. Então a gente costuma usar e fazer da mesma forma que era feito quando foi fundada a empresa. Reinaldo Proete Júnior, neto de Romeu de Giorgio, é a terceira geração à frente da fábrica. Cresceu entre a serragem e o cheiro do verniz. Por volta dos 13, 14 anos eu já frequentava a fábrica. E sempre ajudando e me metendo e querendo fazer, né? Aquela coisa da criança, pré-adolescente curioso, né? Querendo participar. E é assim que aprende. Esse tipo de fábrica é só aqui dentro que você vai conseguir entender como é que funciona o processo de transformar madeira num produto que vai produzir uma sonoridade maravilhosa. De camarote, ele assistiu ao velho ateliê virar uma grande e moderna fábrica pelas mãos do pai no final da década de 50. Naquela época, Reinaldo de Giorgio, como era conhecido, não parava em casa. Vivia entre São Paulo e o Rio de Janeiro, porque percebeu que algo novo ia sair das rodas de músicos cariocas. E não o sossegou até colocar um instrumento seu na mão daqueles jovens artistas. O envolvimento dos artistas era tão grande que ele acabou tendo o próprio programa de rádio. Ele tinha um programa de rádio que foi ao ar na Rádio Bandeirantes durante muitos anos, que era um programa específico de violão. E a coisa foi crescendo de tal forma que ele montou o estúdio dele, ele gravava os programas no estúdio dele. Era uma cópia dos estúdios da Rádio Bandeirantes, ele tinha o estúdio dele. E o programa ia para mais de 50 emissoras no Brasil todo. No Rio de Janeiro existia um bom representante de nossos produtos lá, que ia colocando na mão das pessoas, para as pessoas provarem, experimentarem, e o pessoal começou a gostar e adorar. E foi dessa maneira o elo de ligação que se criou. Assim como as estrelas da música popular brasileira, a marca ficou famosa nos anos 60. O fenômeno da bossa nova levava compradores de todo o país para a porta da fábrica aqui em São Paulo. A empresa se especializou na fabricação de violões e exportava 60% da produção. O mundo todo queria um violão brasileiro nos anos 70. Hoje são outros tempos. Com a concorrência dos produtos chineses, a empresa mais uma vez teve de afinar a estratégia. O que aconteceu é que teve a aparição de muito produto dentro do mercado brasileiro que, de certa forma, confundiu um pouco o consumidor. Produtos de baixo preço, produto fabricado de uma maneira não no mesmo processo que o meu, fabricado dentro de uma indústria de marcenaria, normalmente na China é feito dessa forma. E isso confundiu um pouco o consumidor. Então nós tivemos que se adequar. Nós saímos um pouco do produto econômico e fomos mais para a nossa praia, como o pessoal costuma dizer, que é a fabricação do violão de cordas de nylon e num nível um pouco melhor. É o nível que identifica a nossa empresa. É a sonoridade, é essa coisa da qualidade, para quem identifica e conhece um pouco do produto. Então para competir no preço teria que perder qualidade? Provavelmente sim. Nós optamos por não fazer isso. Teremos que eventualmente pintar instrumentos, fazer coisas que fogem completamente a escola e a tradição que o meu avô, a semente que o meu avô plantou. A produção caiu. Eram 6 mil violões por mês, hoje são 4 mil. Uma queda de produção com aumento de rentabilidade. Posso dizer hoje que a empresa está muito bem, muito bem rentavelmente falando, está muito bem. Para eles, o mercado externo também encolheu. Só 10% da produção é mandada para fora. E com a barreira da valorização do real, aumentar a exportação não está nos planos. Nós estamos sempre em busca de crescer através de rentabilidade. Nós não queremos crescer em quantidade, nós não queremos inchar, não queremos aumentar. Nós queremos cada vez eletizar, tentando o possível eletizar mais e fazer um produto cada vez melhor. O violão mais vendido é o econômico, estudante 18, pensado para quem vai aprender a tocar. Na loja, custa pouco mais de 300 reais, o mesmo preço do infantil. Mas um instrumento fora de série, personalizado, pode custar até 12 mil reais. O centenário da empresa, no ano passado, foi lançado uma série especial com apenas 100 violões. E um livro que conta a história dos primeiros 100 anos. Quando fala assim, Reinaldo pensa no filho único, Reinaldo Neto, gerente de produção. De uma viagem à Europa, ele trouxe a ideia de um violão preto, com madeira importada da África, para atender aos músicos mais moderninhos. E já convenceu o pai a fabricar um modelo eletroacústico. O que diria o velho de Jorge? Essa foi uma empresa que passou por guerras, revoluções, vários planos econômicos, várias situações e não se desmanchou. Sem nunca ter pedido uma concordata, sem nunca ter feito nada. Quer dizer, existiu sempre aqui dentro um amor e uma vontade muito grande de fazer. Então, para te falar com franqueza, sou tranquilo para te dizer, em um momento algum pensei que pudesse acabar. Se você se interessou por estes e outros assuntos do programa, acesse o nosso site. Por hoje é só. A Revista Internacional de Empresas e Negócios da Globo News volta na semana que vem.